Alô, Tiaguinho? Me chame de My Love, fala comigo Eu sei que a gente tá ficando Ainda é cedo pra dizer te amo Me dá um prazo pra eu te conquistar Que eu largo a vida louca pra te namorar No meu protetor de tela, uma foto me dela Já troquei seu nome do meu celular Do que adianta eu te ligar Se pelo meu nome você me chamar Alô, Tiaguinho? Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Chama de My Love Me chama de My Baby Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Chama de My Love Eu sei que a gente tá ficando Ainda é cedo pra dizer te amo Me dá um prazo pra eu te conquistar Que eu largo a vida louca pra te namorar No meu protetor de tela, uma foto me dela Já troquei seu nome do meu celular Do que adianta eu te ligar Do que adianta eu te ligar Se pelo meu nome você me chamar Alô, Tiaguinho? Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Me chama de My Love Não me chame pelo nome que mamãe me deu Me chama de My Love Me chama de My Baby Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Me chama de My Love Me chama de My Baby Não me chame pelo nome Hello, my baby Hello, my love